Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Espero que com vocês estejam tudo bem também, gente. Gente, se vocês puder, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar. Me siga lá no Instagram, tá? Tem umas coisas legaizinhas lá. É arroba canal da Cleo Nunes, tá bom? E já eu agradeço e vamos para a nossa receitinha do dia. Gente, fiz esse café da manhã e amei, gente. Muito simples e fica delicioso. Aqui eu tenho tapioca hidratada, vou usar quatro colheres de tapioca, um ovo e para o recheio vou usar coco e leite condensado, tá? A gente já vai estar colocando aqui quatro colheres, ó. Ah não, gente, deixa eu pôr o ovo primeiro que eu vou dar uma batidinha nele. Ó, um ovo inteiro. Ó. Repetida. Perfeito esse café da manhã, tá, gente? Vocês estão escutando os trovão? Tá dando e vai chover e muito aqui em Brasília, viu? Deixa aí nos comentários se está chovendo aí na cidade de vocês. Ó. E lembrando, eu tô respondendo, viu, gente? A cara, devagarinho, mas tô respondendo, tá? Quando tem um tempinho eu vou lá, respondo um pouco, tá bom? Porque graças a Deus tá entrando mais inscrito, estamos chegando a quase 100 mil inscritos, graças a bom Deus primeiramente e a cada um de vocês, né? Pronto. Agora aqui a gente já vai estar colocando quatro colheres de tapioca hidratada, ó. Três. Quatro. Enchei bem, ó. Ali eu vou usar essa frigideira ali, eu vou passar uma margarina nela. Se vocês quiserem, pode estar usando azeite também, viu? Muito bom. Deixa eu mexer bem aqui, porque às vezes gruda a tapioca aqui no fundo. E aí quando a gente vai colocar, sai aqueles bolô, né, ó, tá vendo? Então mexer bem mesmo, ó. Aí com a frigideira desligada, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês podem estar dobrando a receita, tá bom? Se tiver mais gente na casa de vocês, pode estar dobrando. Ó. Ó. Passar aqui nas beiradinhas, porque aí não gruda, né? Pronto. Deixa eu puxar aqui, ó. Ó. Vou ver que tá tudo, né? Aí agora a gente vai colocar aqui. Deixa um pouquinho... Não vamos ligar o fogo agora. Mais uma mexidinha. A gente procurando até uns grudinhos aqui, gente, ó. Eu não vou colocar açúcar não, viu, gente? Eu já vou colocar o leite condensado. Eu já vi gente fazendo, coloca açúcar e ainda coloca o leite condensado. Aí se vocês quiserem, vocês podem estar bom. Mas pra mim vai ficar muito doce. Então, aqui, ó. Pronto. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos ligar o fogo. Ó. Aí a gente dá uma espalhadinha assim. Eu vou pegar uma tampinha e vou colocar. Quando for na hora de virar, eu pego um prato pra me auxiliar legal, né? Aí, ó. Deixa eu ajeitar a frigideira aqui. Esse fogo aqui tá... Ó. Tá vendo que tá torto? Tem que... Ó. Deixa eu pôr aqui no grande. Eu abaixo o fogo, ó. Vamos ver se aqui vai dar certo. Ó. Deu, ó. E aí. Agora deu. Mas eu vou virando devagarinho e vai dando certo, viu? Ó. E aí você vai fazendo assim, ó. Nas beiradinhas que vai pegando tudo, ó. Vamos pegar o... Começar a esquentar a frigideira. Esse, ó. Devagarinho, ó. Como se fosse um omelete, ó. Vai fazendo assim nas beiradinhas. Já pode tá abaixando o fogo. Ó. Tá vendo? Devagarinho, ó. Ó. Olha que prático, ó. Vai, vai... Vai fazendo assim, ó. Podia até ter deixado no outro fogo mesmo, mas... Ó. Vai fazendo devagarinho, devagarinho. Não precisa nem de tampar, gente. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai voltar pro fogo mesmo, ó. Pronto. Aí agora eu deixo aqui no fogo baixo. Vou deixar aqui. Daqui a pouco eu vou virar. Deixa só. Ó. Aqui, gente. Tá pronto. Deu uma viradinha. Agora a gente vai vir com o leite condensado. Ó. Já desliguei o fogo, viu? Deixa eu passar até pra cá aqui, porque fica mais fácil, ó. Isso aqui fica a gosto de cada um. Se você quiser colocar mais, colocar menos, eu vou... Minha irmã tá pedindo pra mim colocar bastante, ó. Hum. Pronto. Aí agora a gente vem com o coco. Agora a gente vai dobrar, ó. Ó. Olha que maravilha, ó. Pronto. Tá pronto o nosso café da manhã. Deixa eu tirar essas coisas daqui pra mim pegar um prato. Mentir. Ó. Deixa eu pegar um prato aqui raro, isso fica mais fácil. Eu tenho até que comprar uns pratos mais menorzinho, gente. Decorado, viu? Ou sem prato desses. O dinheiro tá curto, mas uma hora a gente compra, né? E aqui, ó. A gente vem... Olha só. Olha. Ficou maravilhoso. Olha como ficou bonito. Ó. A minha irmã tá salivando ali, viu? Que isso é pra ela. Vou pedir o prato pra fazer. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Ó. Tá bom? Super recomendo, tá, gente? Se inscreva no canal. Não esqueça. Dê aquele like, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. E o meu muito obrigada, tá, gente? Tchau, gente. Beijo a todos. Beijo aos inscritos do Brasil. E beijo aos inscritos fora do Brasil. E das pessoas também que não estão inscritas. Mas de vez em quando dão uma passadinha lá no canal, tá? Tchau. E fiquem todos em paz, ó. Tchau. E fiquem todos em paz.